VAMO QUE VAMO Hoje é que dia, hoje é quarta Quarta-feira, brava aí né Eliminator pra nós Mano, agora eu não sei se eu vou ali Ou se eu vou aqui, vamos ver Se eu vou aqui primeiro Qualquer coisa eu vou no outro Deixa eu ver como que tá aqui, vou pra nível 3 Vou largar pra lá e já vou aqui direto Vai saber O que temos aqui, quer ver o que é nível 2 Eu tomei na tarraqueta Nível 4 É, tá ruim não, tá ruim não Nível 3 e nível 4 Melhor nível 4 né, mas é o mini né mano O cara vim tratar comigo que será Vambora então, vem então O carro dele melhor que o meu né Deixa ele achar que eu vou Não vou tratar com ele não O carro dele melhor que o meu Bora Fazer um negócio muito doido aqui ó Vambora 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 Ostrasse Ai, Lloyd, sai do meio das árvores, velho. Pula. Aí ele vindo voado ali, ó. Ai, meu Deus. Morre, velho. Se eu descer mais ou menos o caminho. Bora, acelerou. Passando por aqui, ó. Nossa, mal o carro. Ai, velho, foi pro lado da hora, ó. Calma. Um piano escânico. Não, mas... Quem que ele arrumou? Cadê ele? Ele arrumou, velho. Deu kit no negócio dele lá. Ó, temos um nível 5 ali na frente, né? Vamos lá tentar com ele. Ó, quer dizer, eu peguei o nível 5. Temos um cara aqui na frente. Tá parado o cara, ó. Porra, né? Vai. Vai, ele resolveu andar agora? Porra. Acelerou no curral. Preparei pra essa onda aqui, ela é sensacional. Isso, capota mesmo, velho. Meu Deus do céu, bicho. Olha aí. Descapota, fiote de cruz credo. Tô em segundo, mano. Ah, não é possível. Vou perder pro cara que tava parado, velho. A parte dele é muito ruim, velho. Nossa, mas ele tá indo embora, velho. É muito ruim, mas tá indo embora. Meu Deus, que carro ruim esse nível 5 aqui, velho. Caraca, galera. Na moral, velho. Ah, mas o cara é burro pra danar também. Vai quebrar as placas solar ali, velho. É burro, mas ele tá na frente, lol. Nossa, mano, esse nível 5 aqui não é bom não, tá? Meu Deus do céu. Agora eu vou dar uma distanciada aqui, porque agora é meio do mato, então o carro é mais alto. Ai, meu amigo, que sofrimento, hein? Que carro será que aquele ali é? 1,2 ou 3. Mano, passei sufoco, tá? Passei sufoco, tá? Quase que dá ruim. Sufoco foi grande aqui agora. É, pô. Ó, audição, mano. Audição é top, hein? Mano. Deu 4 aqui. Todo esse kit. Nossa, tem cara de broke já, mano. Ó. Mas vai dar ruim, hein? O cara é pro nível 10 já, mano. O catarro eu tô virando a frente lá, ó. O cara de vir o 7 também. Quando não tem muita fumaça na perda da outra assim, mano, é tudo carro ruim, velho. Então, os caras correndo pro lado de lá. Mano, o que que aconteceu aqui, velho? O cara lá... Ah, mofosa pro gado, velho. Cês viram isso? O cara tava lá na frente do nada e parou e apareceu ali. Ah, mano. Na moral, cara. Lá pra rodovia. Já veio o cara que apotou, velho, velho. Ó, e o nível 7 ali, velho. É macana, né? Macana não, é a Cayenne. Aí, Jesus. Volta, Lloyd. Volta, Lloyd. Nossa senhora. Penio. Falou, dois. Bateu, ó. Vamos ver qual nível que a gente vai pegar aqui. N, C, S. Ah, é. Ah, Cayenne também. Ó. Corre daqui, Lloyd. O cara vai pegar nível 9, mano. Ó, corre, Lloyd. Nossa, o cara tá me seguindo aqui. Tá indo até pro nível 9 esse cara aqui, ó. Olha lá. GTR, mano. Ah, tá GTR, velho. Ó o Fasa daí, mano. Ó o Fasa. GTR, quanto esse carro aqui, não dá, não. Bora. Piloto de furga aqui, ó. Tem que correr desse cara aqui, mano. Vaza, Lloyd. Vaza. E ele não para de vir atrás de mim, não, mano. Ó aí, é nível 7 ali, ó. Outra Cayenne. Tá vindo, moleque. Moleque doido. Socorro. Socorro. Help me. Help me, please. Aí, 3-6-2 aí, ó. Aí, ó. 3-6-2 aí, ó. Help me. Agora eu tenho que achar um outro cara pra tretar, mano. Tem que trocar de carro. Mais duas fechadas ainda, mano. Essa e mais uma. Pra platicar. Aí, ó. A Cayenne aí. Vou pegar ela, mano. Trocar de carro. Trocar de carro. Peguei outro nível 7. Cadê o spray? Corre, Lloyd. Acelera esse trem aí, velho. Corri, corri, corri. Ah, mano. Na moral. Corri, corri, corri do GTR. Vai pra ir contra o GTR. Ah, não é Camaro. Bate aí, cara. Eu sei que é bom pra pular, ó. Bora, 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 bora. Eu preciso que ele bata, mano. Bora. Puxa aí, danada. Bora. Tô concentrado. Valeu, Camaro. Valeu, Camaro. Valeu, Camaro. Valeu. Tchau, safrada. Ah, mano. Eu vou ter que pegar o Camaro também. Vem, velho. Ai, José. Veio esse cara se matando ali. E agora? O que eu faço? Ah, velho. Fala com esse carro aqui, velho. Os caras que tá ali, todo cara bom, mano. O que a gente faz? Desce essa rua toda aqui, ó. E pega aqui, ó. Reto. Vai reto ali. Não sei lá, velho. Que não vai arrumar nessa imposta aqui. Pá, a Bui vai tá doido, velho. Se eu for pra lá... Vai dar ruim. Fica quieto aqui mesmo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ixi, tá vindo um cara aqui. Boa. Ah, é sério mesmo? Você vai vir atrás de mim, cara. Pô, eu tava quietinho no meu canto ali, mano. O cara vai vir atrás de mim mesmo. Bate aí, cara. Bateu. Nossa, onde é que eu passei, velho? O vagabundo me tirou do lugar. Que era bom pra eu não poder sair, velho. Não, Lloyd. Não roda não, miséria. Tem que voltar pra lá, velho. Corre, cara. Ô, tração traseira vai dar ruim pra nós, hein. Bora, mano. Vambora, vambora. Desce aqui, ó. Bora, vambora. Só vai, Lloyd. Só acelera. Confronto final começa em... Três, dois, um, vai! Pô, destrila, velho. Até que fechou a miséria do negócio. Corre, Lloyd. Vai, pega a rodovia aí, Lloyd. Vai, 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 vai. Mano, o único jeito é isso aqui, velho. Você tá aí pela rodovia. Bora, mano. Vou nem olhar o mapa, não. Vou pela rodovia aqui. Na verdade, eu tenho que olhar, né? E onde é que tá o negócio? Nossa, mano. Ah, a represa tá vazia, mano. Achei que tava cheia. Eu achei que a represa tava cheia, cara. Por isso que eu fui por ali, mano. Ué! É hack, mano. Não tem base. Volta o vídeo aí e olha pra mim qual lugar que a gente tava. A gente tava em segundo ou terceiro, não sei. Tinha dois caras do meu lado e era só quatro pilotos, velho. Ah, tá foda, viu, mano. Tá tendo muito hack nesse Eliminator, mano. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis, valeu, falou e ó. Fui!